O ex-ativista de esquerda, Cesar Batiste, foi devolvido à Itália com destino a Roma, partindo de Santa Cruz, na Bolívia. O fugitivo foi preso no sábado por agentes bolivianos da Interpol em coordenação com colegas italianos. Batiste estava foragido desde dezembro, quando fugiu do Brasil, onde antes havia encontrado refúgio sob o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Durante todo o domingo, o caso Batiste foi objeto de um intenso jogo de ping-pong político, judicial e diplomático entre Itália, Brasil e Bolívia. As autoridades brasileiras afirmaram que antes de ser enviado para a Itália, Batiste faria uma parada no Brasil, algo que acabou não acontecendo. O presidente Jair Bolsonaro fez campanha com a promessa de deter o ex-ativista. Batiste pediu refúgio ao governo boliviano de Evo Morales, que decidiu enviá-lo diretamente à Itália. Batiste tem uma condenação à prisão perpétua na Itália por quatro homicídios e complicidade em outros assassinatos no final dos anos 1970.